Boa noite. Eu estou sensibilizada com a Rosilene, porque é uma tristeza, só que, vou te dar um exemplo agora, Rosilene, você está? A minha comunidade indiana começou a sofrer esse, como é que fala? Essa invasão, que eu digo invasão do poder público, invasão do poder público em 2012, janeiro de 2012. O antigo secretário Jorge Bittar, que quando eu vi a foto dele aqui, até me arrepiei, não consegui olhar para ele, ele chegou na minha comunidade, e ele vai voltar em 2014, ele chegou na minha comunidade, Rosilene, botando terror, porque ele chegou, na minha forma de dizer terror, agora foi pior, mas em 2012, eu vou te dizer por que o terror, porque ele chegou com falsas verdades, ele chegou com mentira na comunidade, ele chegou apresentando o projeto Morar Carioca, dizendo que teria disponível para a indiana 200 apartamentos, mas só que ele disse que não estava lá para tirar a comunidade, Rosilene, ele estava lá para fazer melhorias, isso foi o intuito de entrar na comunidade, levado pela associação de moradores. Ele chegou lá, disse que iria fazer melhorias, e que a prioridade dele seria a área de risco, a beirada do Rio Maracanã. A minha comunidade, nunca aconteceu nada que ele dissesse que era área de risco, mas ele chegou lá nesse intuito, e nisso ele conseguiu mobilizar a cabeça de moradores que aceitaram esses apartamentos, só que eles ficaram felizes por quê? Ele disse assim, a minha prioridade é área de risco, mas eu tenho apartamento para quem quiser em triagem. Enquanto isso, com você não aconteceu isso, entendeu? Para quem quiser em triagem. Aí, o que aconteceu? Duas semanas depois, os representantes da prefeitura voltaram à comunidade de casa em casa, e eu moro na Indiana Tijuca, a minha comunidade é assim, plana, não tem morro, não tem nada plana. Uma comunidade que você chega ali, só todo ano está lá. Chegou lá, aí duas semanas depois que eu estou te falando. Eles chegaram lá de casa em casa, oferecendo apartamento em triagem, ou então 15 ou 20 mil reais. Só que com isso, o terror, ou você ia, ou você pegava a indenização, ou então o trator ia derrubar a casa. Aquilo bateu o desespero nos moradores daquela comunidade. Bateu o desespero, porque na mesma semana, foram duas semanas, na terceira semana, já começaram a demolir as casas. Desordenadamente, o morador no desespero, chegou a morrer o morador lá por causa disso. Morreu o morador desesperado por causa disso. Nisso, aquele sufoco, aquele desespero, coisa que a prefeitura nunca fez na Indiana, foi chegar lá para fazer nada de bom para a comunidade. Foi sim, para destruir, para tirar aquela comunidade. O que aconteceu? A comunidade se juntou, formou uma comissão de moradores, correu pedindo apoio da pastoral de favelas, fomos para a defensoria pública, porque eu não sei, Rosilene, o que aconteceu na sua comunidade. Porque, infelizmente, é o que eu falo. Tem que se unir às comunidades, divulgar as causas, divulgar a situação, o que acontece, como eu hoje, Maria do Socorro, estou lutando. E te digo, Rosilene, o poder público não conseguiu nos tirar de lá. Por quê? Porque nós corremos atrás, divulgamos, corremos atrás. E hoje, a minha comunidade, Rosilene, infelizmente, tem morador brigando com morador. É morador que quer ir embora e morador que não quer ir. Mas a maioria não quer ir. E com a minha divulgação, Rosilene, correndo atrás, indo para fora, pedindo apoio a muitas pessoas que nos apoiam, a várias comunidades, como o outro, como Santa Marta, Providência, Manguinhos. Todas as comunidades, a gente está junto. E isso, se tivesse acontecido, é o que eu falo, se tivesse acontecido antes, você estaria lá ainda. Se você tivesse, entendeu, tivesse pessoas te apoiando, outras comunidades, junto com você. Porque o poder público, ele chega, Rosilene, como chegou na minha comunidade, chegou com falsas promessas e lá tentou se instalar. Só que a minha comunidade, eles não apresentaram nada. Não tinha projetos, não tinha laudos, não tinha nada para apresentar na indiana. E o que que eles fizeram? Quebraram a cara com os moradores. Por quê? Porque o senhor Pierre, que agora é o senhor secretário Pierre, e o senhor subsecretário Marco Antônio, e o senhor subprefeito da Grande Tijuca, Gustavo Trota, nunca foram na indiana dizer assim, vamos fazer melhorias para essa comunidade. Foram sim, em 2012, para destruir, para acabar. Por quê, Rosilene? A indiana é especulação imobiliária. Eles queriam o terreno, porque o metrô já está na Uruguai. Daqui a pouco ele vai para a Barra. Então, eu digo, Rosilene, muito triste o que você falou, de repente, você ter saído rápido de onde você mora. Por quê? Porque te pressionaram, pressionaram vocês, não sei se foi só vocês, ou foram mais famílias, pressionaram vocês, vocês saíram. E eu digo para você hoje, Rosilene, hoje, Rosilene, a indiana é um exemplo, porque a comunidade está lutando, amanhã já vai o ITERJ na minha comunidade, porque quem conseguiu? A comissão de moradores da indiana, a Defensoria Pública, Maria Lúcia, com o ITERJ, aquela comunidade nasceu em 1957. Nós estamos em 2013 e nunca foi nada lá na indiana. E agora, amanhã, o ITERJ já está marcado dez e meia da manhã para fazer regulação fundiária e dar título de posse para aqueles moradores da indiana. Por quê? Porque o povo se uniu, correu para divulgar, e isso que eu quero pedir a todos que estão aqui, todas as comunidades que estão aqui presentes e pessoas de apoio, que a nossa luta tem que continuar, tem que ser como fala a favela, o André fala, todas as comunidades têm que se unirem contra o poder público e todos os lugares que estão querendo acabar, que é nosso, é o Maracanã, é a aldeia Maracanã, que os índios são cultura, os índios são nós, somos nós, né? Nós somos os índios, porque nós temos, os índios, nós somos, eu digo assim, eu sou índia, eu sou indiana, mas eu sou índia, porque ele mexeu com o índio, mexeu com o indiano, né? Então, mexeu com toda a comunidade, tá bom?